E aí pessoal beleza mano aqui quem fala é o do canal Match Your School estamos aí para continuar a nossa maravilhosa série do modo carreira, certo? lendas da base porque muita gente gosta, muita gente não gosta mas os que gostam é o posto e os que não gostam ficam chupando o dedo porque estão perdendo uma série sensacionalisticamente sensacional e cara, antes de a gente começar aí, velho vamos aí, por favor, você que não passou no grupo do Face, está na descrição do vídeo de Ultimate Team mó legal também, passinho aí você pode trocar dicas do seu time, sei lá pedir para o pessoal montar time para você é bem legal, já tem bastante membro lá, se não me engano tem 5 mil não tenho certeza quantos membros tem 500, eu não lembro, não lembro certinho depois eu vou dar até uma perguntada mas tem bastante membro lá entre lá, beleza? Por favor faça esse favor para mim e também aí, cara vamos também, entra na minha página da fanpage do canal, né cara? estou me engasgando aqui para falar entra na página da fanpage do canal que é bem da hora também, é uma página que muita gente vai gostar porque eu posto todas as novidades de time, seja de live, de qualquer outra coisa assim é sempre muito bom que você está postando as coisas lá, beleza? então, partindo para o vídeo pessoal, vamos lá cara, vocês se lembram, recordam no vídeo anterior que eu simulei as partidas e tal? então a gente já está em 2014, certo? como se a gente não estivesse, né? a gente está... é que o jogo começa em 2013 vocês entenderam a gente está na segunda temporada e a gente já vai jogar aí contra o Burton Albion é Burton Albion, alguma coisa assim, acho que é isso deixa eu ver é, Burton Albion a gente vai jogar aí pela Copa... não, pela Copa não, desculpa pela Liga mesmo depois temos o Mewall na Capital One, beleza? na Capital One, Mewall é mais forte que a gente temos também depois aí o maravilhoso Bristol City Burry, 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 Exeter City beleza? Exeter City depois o maravilhoso Wimbledon, beleza? o Wimbledon e Turquia United é, para fechar aí aí o mês de agosto, beleza? e pessoal, vamos estar elogiando aqui o pessoal aqui na coletiva de imprensa beleza, maravilha é, vocês podem estar percebendo aí que eu fiz umas alterações aí no maravilhoso elenco porque a gente colocou o Pitini que o Pitini é mais rápido e tal do que o Rogan e tal então aí eu prefiro deixar até o Roberts também o Roberts é um jogador mais jogador mais velho, né? então aí eu prefiro deixar o Roberts no banco então aí é melhor o Junior Brown vai estrear aí ele tá voltando de empréstimo vamos ver como é que ele se sai o Moore, esse aí ó muita gente falou que ele vai ser o melhor jogador do FIFA e tal pode ser, cara pode ser que ele seja bem bom mesmo tem potencial para ser um dos melhores mesmo eu creio que ele vai ser muito bom mesmo é, Murdoch também aí ó Ibanez, Trippier aí também muito bom jogador Trippier é, todos esses aqui daqui pra frente menos o Ball são criados pelo FIFA, tá? ainda a gente tem esses Arrida aqui que é um jogador de 5 estrelas de drible parece bem legal eu também vou pôr ele durante a partida aí é, tirando esses não tem mais ninguém ah, tem o Marceta também, hein? o Marceta é um jogador também criado pelo FIFA bem da hora e é o Salvares nesse goleiro aí que eu mais que chamei pra ser o nosso é, tipo o nosso desafogo e tal, hein? é... deixa eu ver como é que tá o Schumacher o Schumacher tá que tá indo bem tá que tá bem de de coisa eu acho que eu vou até deixar ele de titular aqui no lugar do Mordok que ele tá jogando e consegue jogar isso não é problema ahn... ele tem 30 anos, mas ele é bem melhor do que o... o outro eu até queria o Meryl ou o maravilhoso Bertrand o Bertrand, né? mas eles foram é... pro saco, né? foram... voltaram pro time deles, né? bom, então vamos lá pera aí deixa eu só fazer umas alterações aqui a gente tem muito meia pelo amor de Deus pera aí vamos tirar no Hughes vamos tirar o Hughes e vamos pôr o Meryl o Meryl a gente precisa de um centroavante também vai ficar no banco beleza? vamos lá vamos lá vamos lá contra o Burton Alves bora lá pessoal vamos ver como é que se sai o Moore aí o menino Moore aí o jogador que muita gente diz aí que vai ser um crack vamos lá vamos lá ó merda aaaah boa Maxwell boa defesa não? pfff o QP foi o Meryl porra o Crespo não 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 bola boa não Moore já vem o nosso crack nem percebeu boa jogada vai cruzamento pra área voltou chuta gol gol ali gol ali gol 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 vem aqui o Jackson tem 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 é moleque que belo gol de bola ele dominou bateu o goleiro ainda fez uma boa defesa que jogada também ali do nosso maravilhoso jogador ali o Moore ali nosso lendas a base eu percebi que ele vai bastante pra ataque marca bastante também ali maravilha 1 a 0 aos 11 minutos aí excelente resultado aí bora lá molecada boa tripier valeu boa Michumacher não Michumacher não acho bom espaço olhou vem vem Ibanhes Ibanhes vem pra cima olhou o passo é bom recebido de bola tripier pra fora boa deixa eu ver termina o primeiro tempo 1 a 0 tá bom véi tá ótimo vamos lá vamos ver como é que a gente consegue mandar tem uns caras meio cansados aqui mas vamos lá vamos ver como é que vai isso aí nesse segundo tempo nossa 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 que da hora quase que banho essa zona linda drible vai bater pra frente vai acabar vai acabar Pitini não isso não acaba ixi termina bela vitória maravilha maravilha com a cor maravilhosa do gol do bal é esse gol que vocês podem estar vendo após bela jogada do Moore meteu beleza e o Moore foi o melhor da partida o nosso melhor jogador em overall já está mostrando na prática que ele é muito bom ganhou bastante dividida é um jogador mais defensivo mas que também sai muito bem por apoio não é nada finalizador mas também é um jogador que passa muito bem a bola então ele já mostrou que veio pra ser um ótimo jogador mesmo maravilha demos 10 chutes ao gol eles deram 3 Richard Moore o melhor da partida beleza então vamos ver o que vai acontecer que está falando que como a gente quer mais opções vou até mostrar pra vocês aí o Rossi foi do Florentina pro Napoli por 17 milhões e 500 também o Negredo saiu do Master City e voltou lá pra Espanha foi pro Atlético de Madrid e o Coke foi pro Sevilha também foi pro Sevilha beleza tem também o Lennon que foi pro Furran e tal mas depois nada mais importante do que isso é vamos lá vamos passar aqui vamos ver coletiva de imprensa proposta recusada ah eu estava tentando acho que um lateral é eu estava tentando um lateral aqui porque o que ele falou que ah ele acabou de se transferir pra esse time não dá bom eu vou fazer o seguinte eu vou tentar pegar ele por empréstimo não sei se consegue vamos ver se dá se dá é maravilha vamos elogiar o nosso elenco aqui que agora nós temos um confronto difícil contra o Mewall vamos ter que jogar com esse time assim mesmo o Mewall se eu não me engano o Mewall está na terceira divisão na segunda deixa eu dar até uma observada aqui eu acredito que ele esteja na segunda cara ou na terceira acho que está na terceira deixa eu ver ou ele pode ter caído também né não sei pode estar na quarta também não sei vamos ver Inglaterra beleza quarta e terceira não na Mewall aqui ó eles estão na segunda estão na segunda divisão mesmo hein vai ser complicado vai ser um jogo bem difícil hein mas bom tudo bem vamos vamos dar uma olhada aqui e vamos ver se a gente consegue a vitória bora para a próxima partida molecada então bora lá pessoal vamos jogar aí contra o Mewall da Capro One vai ser um jogo bem difícil imagino eu porque eles estão na segunda divisão do campeonato inglês a gente está na quarta mas isso não quer dizer nada vamos lá vamos ver se a gente consegue uma boa vitória aí é cara acho que vou mandar esse time mesmo não tem muito que mudar só vou pôr o central avante ali como eu sempre ponho o Jamalemath beleza o Jamalemath que eu sempre esqueço dessa vez eu vou tirar o Blair eu vou pôr o Jamalemath beleza maravilha mordote um jogador está beleza sensacional bora então bora lá pessoal vamos ver se a gente consegue uma boa vitória oba não está chovendo graças a Deus vamos ver se a gente consegue passar vai ser difícil mas vamos lá Banheço Linda jogada Vamos Banheço Linda jogada Banheço Meu controle vai parar Nossa Que bolão do Banheço Banheço joga muito Pelo amor Vamos lá Vamos bem Vamos lá Não Puta Esse joga é chato Olha Cruzamento vai ser feito Trotter não Bateu pro meio Não vai dar Tira, tira, tira Tira pra fora Caramba Falei Bastou Tomou um gol Mas não Ele errou Maravilha Vou bater pra frente Deve terminar a partida No primeiro tempo Não Ainda não Boa Crest Termina Agora Muito bom 0x0 Deve estar bom Mesmo tanto de sur Chute e tal Na verdade eles eram Chute a mais Mas a gente tem Um chute No gol Um chute Finalização certa No gol Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue Uma boa vitória Vamos ver se a gente consegue Passar de fase Na Que é pro E o tirpeja Vem Poi Crestwell Vomita o termino Nossa velho O time tá morto Como é que não vai jogar Essa prorrogação Nossa Olha isso O time tá morto Morto Mortinho Mortaço Bom Vambora Preparo físico Você tá me tirando Tchau goleche Ah Fudeu Não Gol Vem Maxwell Valeu Maxwell Linda defesa Vem Ele não Achou espaço Achou Boa jogada Olhou Agora ficou sem Que jogar E aí Tomou o Schumacher Vem o Schumacher Achou bom espaço Toca pra quem não tá cansado Isso Achou bem Olhou Bola boa Mordok Mordok Também não tá cansado Vem pra cima Linda jogada Do Mordok Que bolão Vete pro Galdives Que golaço Caralho Que jogada Do Mordok Vem Que golaço Vem Que jogada Do Mordok Vem Não Peraí Não Essa jogada Tem que ver Nossa Olha Nossa Vem Meu Nossa Vem Não Na moral Que jogada Vem Peraí Deixa eu ver Uma câmera boa Não Essa não Essa também não Essa aqui é da hora Nossa Nossa Que jogada Do Mordok Golaço Mano Uhul Chupa Banhe Banhe Deixa espaço Procura mais atrás Ali Isso aí Experiência Não Termina Vem Sem Olha Não Não tem Tem o segundo tempo Esqueci Que tem o segundo tempo Da prorrogação Deixa em off Que merda Ultra defensiva Vambora Vou tocar a bola Aqui o máximo Que eu puder Errou o passo Tá bom Ah Isso ele sona Porra Boa Monsmacher Embaçou Nossa Meu controle Até parou Depois dessa Caralho Vamos lá Vamos Não dá pra vencer Isso Passou Termina Agora sim E se passamos Um cara Um time de segunda divisão Vé Com um belo Gol de Deus Ali Uma linda jogada Do Maravilhoso Mordok Entrou No segundo tempo Foi muito bem Ajudou a gente A fazer O gol Necessário Não sei se vai mostrar Agora o gol Essa defesa do Maxwell Também salvou A gente Foi ótimo Esse foi o gol Mas não mostrou Antes do Mordok Esse foi o gol Do Davis Que bolão Bela jogada Bela Bela gol Cara Nossa O Cressel Jogou demais Se fosse alguém Pra dar O bicho Do time O Cressel Seria o primeiro Caralho Jogou demais Ele Nossa Ele salvou Ali o meio Atrás Jogou muito Mesmo O Cressel Foi o melhor Da partida Mesmo O Mordok Deu assistência O Davis Ele fez o gol Mas Não é a posição Do Davis Não O Davis Não é meio campo Mesmo Ele é mais aberto Pela esquerda E maravilha Cara 1x0 Passamos Pelo Mill Xen 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 Vamos ver Aqui Duas Coisas Ah O Mosqueira Também Não aceitou E o Champagne Também Não Vamos tentar Um empréstimo Também Do Champagne Por temporada Que ele Deve aceitar Se eu gostar Dele Eu continuo Tentando Aí Jornalista Coletivo De imprensa Vamos Elogiar O nosso time Que estamos Jornalista Muito bem Maravilha E o Master Segui Tentando Contratar O Cavani Nenhuma Novidade Nas transferências Maravilha Pessoal Vamos Agora Para a partida Contra o Barry Mas também Não vai ser Nesse episódio Você sabe Que são só Dois episódios Por vídeo Dois episódios Por vídeo Não Dois Partidas Por vídeo E cara Excelente Estamos muito bem Colocados Na tabela Já estamos Com três pontos É O que dá Para fazer A gente ganha Uma partida Então temos Três pontos Está excelente Cara Velho Passamos aí Pelo meu É o excelente Mesmo Também Muito boa notícia Bem legal Tchau cara Próximo episódio Vou estar fazendo Relatório de Oleiro Para não ficar muito grande Esse episódio De eu voltar Terminando o episódio Por aqui Muito obrigado A todos Vou encerrando Por aqui Se você não Deixou o seu like Não deixou o seu favorito Aproveite para deixar E também Se você não for inscrito No canal Se inscreva Que assim Você não perde A próxima Episódio da série E os vídeos Do canal Beleza Muito obrigado A vocês Todos Vou me despedindo Por aqui Valeu pessoal Falou Até mais